Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Doutora, como está transcorrendo nosso pleito eleitoral no dia de hoje? Até então está tudo dentro da normalidade. Eu, juntamente com a promotora eleitoral, nós estamos percorrendo os locais de votação aqui no município de Itapes. Pela tarde vamos até os municípios de Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul. Estamos orientando nas sessões eleitorais, ratificando as orientações que já foram dadas nas reuniões anteriores de registrar em ata alguma intercorrência. Estamos orientando se eventualmente encontrarmos alguns candidatos que não exeram seu direito de fiscalização, bem como os fiscais de partido. Está tudo dentro da normalidade até então. Houve ainda pela manhã alguma representação, assim como ao longo de todo esse período eleitoral, representações por propaganda irregular, que prontamente eu despacho como a minha função de juiz eleitoral, mas nada que tenha fugido a normalidade. Estamos aqui como fiscais da lei, tanto eu como a promotora de justiça eleitoral. Eu achei realmente o município de Itapes muito ativo, juridicamente falando, mas dentro do esperado, assim. Acho que é uma comunidade muito politizada e isso repercute nas representações eleitorais, que são protocoladas por meio de advogados. E para isso é invocado a atuação do Poder Judiciário e por consequência do Ministério Público Eleitoral também, todos exercendo seu direito. Tchau, 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 tchau.